É um momento de felicidade, não só para mim, mas para minha família, é um sonho realizado de estar chegando em um clube gigante. Então, quero dar o meu melhor aqui, aproveitar a oportunidade para ajudar meus companheiros e ajudar o Inter a conquistar os objetivos neste ano. Cara, é um sonho meu, tinha um sonho pessoal também de jogar no Inter, então na hora que tive a oportunidade, recebi a ligação, então não pensei duas vezes. Então, venho muito motivado para cumprir os objetivos do clube, então espero ajudar meus companheiros, como eu falei, ajudar meus companheiros e dar o meu melhor para que a gente possa atingir as metas no final da temporada. Possa ser um ano muito vitorioso para a gente. Cara, acho que todos os campeonatos que o Inter entrar, o Inter vai entrar firme, vai entrar forte para brigar pelo título. Então, creio que esse ano não vai ser diferente, a expectativa é a melhor possível, né? A Libertadores, nunca joguei, joguei a uma Sul-Americana, então vai ser a minha primeira Libertadores. É como eu falei, vou dar o meu melhor para ajudar todos os objetivos que o clube precisar. Cara, se pudesse, né, já jogar, já queria, mas esperar acertar esses papelados para que possa entrar logo dentro de campo e para o pessoal me conhecer, né, para a torcida me conhecer. Então, acho que é muito importante que acerte logo os seus papelados para que eu possa estar tatuando logo com a camisa colorada. Música Cara, então, desde que eu subi no profissional, né, eu fiz primeiro volante, só que na minha base eu fiz segundo volante, então eu tenho essa facilidade de jogar tanto como primeiro como segundo volante. Sou um jogador intenso, carrego comigo também a raça, né, dou a vida ali de campo, cada jogo para mim é como se fosse o último. E fora de campo, sou cada família, né, tenho uma filhinha de dois anos, então gosto de ficar muito com a minha família, aproveito quando a gente pode, né, porque a nossa vida é muito corrida, então quando estou fora de campo gosto de ficar muito com a minha família. Música Cara, a expectativa é a maior possível, né, como falei, não vejo a hora de estar em campo, poder ajudar meus companheiros, é, eles podem contar comigo para tudo, porque eu vou estar sempre à disposição para ajudar em qualquer situação que eu precise dentro de campo. Música É, pode esperar, é, muita raça, muita dedicação desde campo, muita entrega, muita intensidade, é, obrigado pelo carinho, né, pelo Instagram, pelas mensagens, e pode contar comigo para tudo. Vamos, Winter! Música 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 Música